...porque nós conseguimos contato com o Lincoln Gakia, ele que é promotor de justiça do estado de São Paulo, integrante do grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado, o GAECO. Ele também era um dos alvos do plano de ataques do PCC, que foi desarticulado ontem pela Polícia Federal. Boa noite, doutor Gakia, seja muito bem-vindo. Aqui o programa Oeste Sem Filtro, o senhor me ouve bem? Estou ouvindo bem, sim. Estou me ouvindo? Seja muito bem-vindo. Doutor Gakia, o senhor foi responsável pelo pedido de transferência do Marcola, líder do PCC, para uma penitenciária federal, se eu não me engano, lá em 2019. Segundo as informações que a gente tem lido e acompanhado, a Polícia Federal monitorava já há meses os diálogos do Marcola com outros integrantes do grupo criminoso PCC. Como é que essa iniciativa de transferir o Marcola para uma penitenciária federal impactou na articulação do PCC, no sentido de interromper essas comunicações e de dificultar a coordenação do grupo? Olha, veja, a gente tentava já essa remoção do Marcola já há mais de 10 anos, sem sucesso, porque havia uma resistência aqui do governo estadual paulista. E, ao final de 2018, eu acabei fazendo, depois de uma recusa do próprio governo de remover essa liderança, eu acabei fazendo a remoção, pedindo a remoção, sozinho, inclusive, para do Marcola e mais 21 presos no sistema penitenciário federal. E essa remoção, de fato, ela foi deferida pelo juiz estadual aqui, na vara de execuções criminais, no início de fevereiro de 2019, e eles estão lá até hoje. Na verdade, a remoção, ela cortou, pelo menos momentaneamente, a cadeia de comando, né? E não só entre o Marcola, mas do primeiro e segundo escalão do PCC com as pessoas, os comandados que estavam de verdade, dos demais presídios aqui de São Paulo. E isso vem causando problemas para eles até hoje, né? Há uma disputa interna pelo poder, e há um paulatino enfraquecimento desta cúpula, não digo da facção como um todo, mas essa cúpula tende a perder poder. E, de fato, a Polícia Federal vem acompanhando os passos aí do Marcola, porque desde que ele saiu aqui de Venceslau, o plano era resgatá-lo. Apenas mudou de interesse, né? Aqui de presidente Venceslau 2, passou a ser para a Penitenciária Federal que ele estiver. Estava em Brasília, tiveram que decretar GLO, ele foi removido para Porto Velho, até para que fosse construída uma muralha na Penitenciária de Brasília. Em Porto Velho, aí, a Polícia Federal deflagrou, ano passado, a Operação Osaguarda, né? Que, na verdade, verificou que a gente já sabia aqui em São Paulo, que o plano continuava, né? E havia um plano para resgatá-lo de Porto Velho. E aí ele retornou agora para Brasília. Então, essa é a situação aí do plano de resgate. Mas, paralelo a isso, quando eles saíram aqui de São Paulo, já deixaram bem claro que o plano A seria o resgate. E o plano B, aliás, e o plano número 2, era a minha execução, né? Foi dada uma ordem para isso e que, até agora, eles não conseguiram cumprir. E aí, nesse decorrer aí da estadia deles no Sistema Federal, eles bolaram o plano A, o plano B e o plano C. O plano A continua sendo o resgate, que eles denominaram aí, segundo a Polícia Federal de STF. O plano B, eles denominaram de STJ, né? Que era um código que eles usavam aí para falar com os advogados. E que nada mais é do que atentados contra agentes públicos, né? Sequestros, atentados, não só em Brasília ou em Porto Velho, mas no país todo, não é? E o plano C, eles chamaram de suicídio, que seria tentar tomar o presídio, né? De dentro para fora. O que aconteceu é que eles estavam deflagrando o plano B. E nós, aqui no Ministério Público de São Paulo, tínhamos investigações e detectamos isso, né? E que uma das vítimas de alvos, além de mim, eventualmente, seria o ex-ministro e atual senador Sérgio Moro, com toda a sua família. Além de outros agentes públicos. Temos policiais penais, federais, em Porto Velho e em Campo Grande, temos o ex-comandante da Polícia Militar, enfim. Basicamente era esse o plano. Nós comunicamos aí a cúpula da Polícia Federal no final de janeiro deste ano. O inquérito foi rapidamente instaurado, é bom que se diga, pela Polícia Federal. E a gente tem acompanhado o andamento desse inquérito todos os dias, né? Em 45 dias, com a ação integrada e conjunta com o Ministério Público de São Paulo, a operação foi deflagrada ontem e esses indivíduos foram presos. Nós estamos conversando com o promotor de justiça, Lincoln Gacchia. Antes de passar para o Silvio, eu quero só parabenizar o doutor Lincoln pelo seu trabalho à frente do Ministério Público Estadual de São Paulo. Diga lá, Silvio. Boa noite, doutor Gacchia. Obrigado pela entrevista. Eu, agora há pouco, prestei deferência ao trabalho do senhor e faço, mais uma vez, publicamente. Sempre que o entrevistei, fiz, porque são poucas as pessoas que dedicam a vida e arriscam a vida no combate a criminosos nesse país. O senhor falava agora há pouco sobre essa disputa interna dentro do PCC e já algumas reportagens, algumas informações já trataram disso, de que o grupo do Marcola, hoje, estaria enfraquecido e perdendo o comando do PCC. Quem seria o outro grupo, ou talvez mais de um, que tenta predominar dentro do comando da facção hoje? Ele responde a algum estado específico? Está aqui em São Paulo, na mesma região? Bom, boa noite, Silvio. É um prazer, novamente, falar com você. O que a gente verificou, inclusive, quando nós planejamos fazer a redução, a gente já esperava isso. A gente esperava que haveria um racho, uma divisão interna da disputa pelo poder. Primeiro foi passado, como a gente encaminhou o primeiro e o segundo escalão do PCC para o sistema federal num único dia, houve uma dificuldade de transmitir o comando para quem estivesse, por exemplo, na Penitenciária 2. Então, eles passaram o comando para a rua. Inicialmente, era o Marcos Tuta, o líder, com outros integrantes. Ainda deflagramos a Operação Charts, que eu tive a oportunidade de coordenar em São Paulo, em 2020. Conseguimos um mandado de prisão com o Tuta e com os demais integrantes. É bom que se diga que naquela oportunidade a gente comprovou que o PCC mandou para o Paraguai um bilhão e duzentos milhões de reais, um ano só. E que era só o tráfico interno, esse produto da arrecadação. E aí o poder vem trocando de mãos. O Marcola ainda é o líder máximo, mas os próprios presos que foram com ele para o sistema penitenciário federal já estão divididos. Nós tínhamos lá o Roberto Soriano, por exemplo, que eu mandei em 2012. Junto com o Piauí, foi o primeiro preso do estado de São Paulo, de nome, que foi para o sistema penitenciário federal, justamente que iria matar policiais da roda. E o Soriano se diz abandonado no sistema. Depois foi o Andinho, foi o Abel Pacheco de Andrade, foi o Eric Gordão. E todos eles, ninguém falou nada de resgate. E agora, quando o Marcola é removido, toda essa mobilização de plano A, plano B, plano C, simplesmente para tentar tirar o Marcola de dentro dos presídios. Seja para ganhar liberdade através do resgate, ou seja para forçar com esses atos terroristas, sequestrar ou matar autoridades, forçar o governo a devolvê-lo para o estado de São Paulo. E parece que essa é a prática. Mas está havendo sim um racho interno. Não vou dizer, evidentemente, quem são os novos líderes de rua, que estão sob investigação, mas já estão identificados. A maioria deles, infelizmente, está na Bolívia. Eles costumam se esconder na Bolívia. Quem faz a próxima pergunta é a Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Gaquia. Eu também queria deixar registrado aqui, de maneira pública, o meu agradecimento e o meu apreço pelo seu trabalho. O senhor que está na linha de frente, eu diria ali, numa linguagem de guerra, na trincheira mesmo, defendendo a sociedade e indo para cima desses criminosos. E nós entendemos muito bem que o papel do senhor não é apenas essencial para a sociedade, mas muito perigoso para a vida particular do senhor e da sua família também. Doutor Gaquia, com que frequência, para dar uma conotação real da importância do seu trabalho, e com que frequência o senhor recebe ameaças de morte, por exemplo? Bom, boa noite, Ana. É um prazer falar contigo. Eu costumo dizer que eu não recebi nenhuma ameaça de morte nesses 18 anos que eu trabalho, especificamente contra o PCC. Mas são vários planos que já tiveram para me matar. Eu ando escoltado desde 2006, mas não com esse número de policiais que me acompanha agora. O que mudou a minha vida, infelizmente, foi... Me perdoe de estar tocando pelo celular. Aqui eu tive que entrar pelo celular. O que mudou a minha vida, infelizmente, foi a omissão do Estado de São Paulo, que deveria ter feito o pedido de remoção dessa liderança, inclusive há mais tempo que o sistema pertenciado federal, e eu tive que fazê-lo sozinho. Então, ali foi decretada a minha morte, e essa ordem não eles vão conseguir executar até hoje, principalmente pelo apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem feito um trabalho exemplar na minha segurança, e principalmente também a 8º Batalhão de Operações Especiais, o BAEP, aqui do Presidente Prudente, que tem uma equipe só para a minha escola. Então, assim, eu já recebi dezenas de informações do nosso trabalho aqui de inteligência, de outras instituições, sobre planos para me matar, plano com drone, com explosivo, tudo que você imaginar, até veneno na comida já falaram e colocaram. Mas, infelizmente, a gente sabe que esse decreto já foi dado, eles agem como uma máfia, eu já disse aqui, de forma terrorista, e isso não vai parar, eu tenho a consciência que não vai parar, inclusive depois da minha aposentadoria. Então, talvez, eu tenha, depois de me aposentar, eu tenho 31 anos de Ministério Público, e não tenho a idade, mas daqui a alguns anos eu já posso me aposentar, e eu teria que provavelmente ir embora do país, como é que eu vou ficar sem segurança aqui dentro do Brasil? Só para registrar, mais de 60 mil pessoas nos acompanhando agora ao vivo, com a entrevista do promotor de justiça, Lincoln Gakia, Augusto Nunes faz a pergunta agora. Bom, doutor Gakia, eu queria reiterar minha admiração pelo trabalho do senhor, que eu acompanho também com muita atenção, e, de novo, admiração. Eu pergunto se, pelas atuais dimensões do PCC, já é possível, ainda é possível combatê-lo só com a mobilização da polícia, ou daqui a pouco nós vamos precisar, ou já é necessário mobilizar as forças armadas, como ocorreu na Colômbia, no Codazaz, os cartéis do narcotráfico chegaram ao auge do poder. Bom, boa noite, Augusto, prazer falar com você. Eu acho que ainda não é necessário a utilização das forças armadas, aliás, não é nem a vocação das forças armadas. Forças armadas foram feitas para guerra, para guerra e para matar o inimigo. O que acontece nesse país, eu não estou falando dessa gestão atual, nem da anterior, eu já estou nessa atividade há 18 anos, e passaram, passei por diversos governos, o que eu vejo nesse país, infelizmente, é uma falta de ações, falta de política pública de segurança, de Estado, e não de governo. A cada governo que muda, troca toda a estrutura, seja da polícia, seja de órgãos de investigação, aqui se aplica muito pouco a inteligência, Augusto, e isso prejudica demais. A gente tem que atuar de forma integrada. Eu tenho recebido, toda semana, sem falhar, praticamente, eu tenho recebido demanda de policiais da Europa, inclusive da imprensa da Europa, dos próprios policiais americanos, é comum, frequente, sobre demandas relativas ao PCC. Ana Paula, acho que sabe disso, o PCC foi incluído na ordem do Tesouro Nacional, com a restrição da ordem do Tesouro Nacional americano, que é gravíssimo, né? Isso é algo que só existia aí para os cartéis mexicanos, existia para as grandes organizações terroristas. E o PCC passou a ser visto pelos Estados Unidos como uma organização que oferece risco, inclusive para o governo americano. Eu tenho, com o Ministério Público, trabalho já em conjunto com o Tesouro Nacional americano, no sentido de localizar contas, e etc. Nós estamos em contato também com policiais da União Europeia, porque o que acontece? O crime não pode ser combatido mais aqui dentro, apenas do território de São Paulo, ou do território nacional. É preciso uma ação conjunta, inclusive, dos governos aqui da América do Sul, inclusive também da própria Europa. O PCC e o Brasil estão inundando a Europa hoje de cocaína. Vejam a situação da Bélgica, já há um colapso na saúde pública, na segurança da Bélgica. E essa cocaína vem todinha do Brasil, e grande parte é do PCC. Doutor Gaquia, eu queria perguntar para o senhor, como é que o senhor se sente ao ouvir a declaração do presidente Lula, hoje, que disse que esses ataques do PCC não passaram de uma armação do senador Sérgio Moro? Bom, eu tenho trabalhado, eu trabalhei em conjunto com a Polícia Federal, e como eu disse, acabei de mencionar agora, eu defendo, inclusive, as ações integradas, que as Polícias Federal e as Polícias do Estado, tanto a militar quanto a civil, elas trabalham de maneira integrada, conduzando a inteligência e utilizando as suas forças. E foi isso que nós fizemos nessa operação, a investigação aconteceu comigo aqui no Gaeco de São Paulo. Não tem nenhuma armação, fui eu que levei, eu ouvi uma testemunha protegida, já tinha outras informações, inclusive, para a minha própria segurança pessoal, fui eu, junto com o doutor Mário Sarrubo, que é o Procurador-Geral de Justiça, que levamos o caso ao conhecimento do ministro Moro, ex-ministro Moro e da sua esposa, no dia 30 de janeiro, e na mesma data nós nos encontramos com a cúpula da Polícia Federal, com quem nós entregamos uma representação para a instauração dessa investigação, já com elementos que indicavam que o Moro era um dos alvos. Ele não é o alvo, o único alvo, o alvo principal, ele é um dos alvos. Existem outros agentes públicos que também eram alvos. E foi instaurado um inquérito policial pela Polícia Federal de Curitiba, era o dia 3 de setembro, e que, de maneira muito rápida e eficiente, eu acompanhei para e passo esse inquérito, praticamente todos os dias em contato com o delegado, o doutor Marti, a quem, inclusive, eu rendo minhas homenagens a ele e a equipe, em 45 dias, eles conseguiram investigar e encerrar essa investigação. E eu havia prometido, junto com o Procurador-Geral, ao ex-ministro Moro e a esposa, que rapidamente, eu até mencionei, em três meses, nós vamos localizar esses indivíduos, identificar e vamos prendê-los. E a gente conseguiu fazer com apoio aí, com o serviço magistral da Polícia Federal, em 45 dias, tempo recorde, identificar esses indivíduos e prendê-los. Isso só foi possível, evidentemente, porque tivemos uma ação integrada. Não tem nenhum faz de conta, não tem nenhuma invenção. Eu estou na vida pública há 31 anos, no Ministério Público, eu tenho um nome a zelar, uma carreira a zelar. Eu, inclusive, sou uma das autoridades que corre risco de vida, talvez o maior risco é o meu, sem sombra de dúvidas. E, realmente, o que a gente fez foi salvar a vida de pessoas inocentes, seja do ministro Moro e da família, e seja desses outros agentes públicos, que talvez não tenham a mesma fama, a mesma projeção do Moro, por isso que não foram lembrados, mas não há aí nenhuma invenção. Vocês podem ficar absolutamente tranquilos. Inclusive, a juíza Hart, hoje, agora, no final da tarde, ela, com muita sabedoria, ela levantou o sigilo, não só do despacho dela, como também levantou o sigilo do pedido da Polícia Federal. Mas é só acessar lá, para quem quiser verificar, e vocês vão ver a ousadia, o tamanho desse plano. Enfim, é basicamente isso aí. Nós conversamos ao vivo com o promotor de justiça do Estado de São Paulo, Lincoln Gakia. Muito obrigada por dedicar um tempinho para conversar conosco. Promotor, mais uma vez, muito parabéns pelo seu trabalho. O senhor é realmente uma pessoa vocacionada para o serviço público. Siga firme e forte no seu trabalho. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Obrigada. Obrigada.